Para de arrancar coco, viado. Vai cair na tua cabeça, mano. Para, viado. Vamos vazado aqui, meu filho. Vai derrubar a bosta em você, rapaz. Não! Nós não viemos pra catar coco. Nada, mano, coco, viado. Vai dar problema. Não vai sair, não. Perdeu dezão. Vai furir, meu filho. Por que você vai levar o coco? Não tem mercado pra comprar? Você tem ali, tem em qualquer lugar, senhor. Queria tirar lá, o problema era meu, você não tinha nada a ver com isso. O coco é o quê? O coco é o quê? Ué, a hora que chegar no roncador, você vai ver. Eu não quero chujar o ser de sangue. Beleza, a hora que vai chegar no roncador, nós vamos ver essa treta. Você vai ver por causa dos dois poucos, você vai querer caçar brinco. Não é, brinco? Esse público vai levar um saco daqui. Eu não vou bater no seu, só que está na trancor mesa. Você quer pegar um saco e levar um pouco daqui? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui na piscina de Onda, que é um barco aquático que está abandonado. E nós vamos dar uma olhada aqui nesse barco. Vamos ver os locais que tinha aqui, que é um parque bem grande. E nós vamos ver a onda que era o negócio da piscina de Onda. O Urlei está no parque aquático, só que não tem água, mano. Não, eu vou nadar no seco. E agora a piscina de Onda, olha. Eu não quero a piscina de Onda. Você está jogando bola. Pô, como que fazia? Será as ondas aqui, louco? Tinha uma máquina lá, né? Hã? Tinha uma bolsa de ar DLC, né? Eu imagino que seja. Uma bolsa de ar ali, ó. Que dela enchia e esvaziava. Enchia e esvaziava. Eu imagino que fosse uma... Acho que era ali a bolsa de ar. É mesmo, é. Era uma bolsa de ar ali. Ah, não. Tinha um negócio aqui embaixo, ó. É, era uma bolsa de ar. É um buraco aqui, ó. Ó, louco. Hã? Ó aqui, rapaziada. Como que é embaixo aqui do lugar da piscina de Onda, ó. Tem um buraco ali. Ficava a bolsa de ar assim, ó. Será? Tira a foto do Nato. Vamos conhecer ali, ó. Vamos ver o que que tinha na beira aqui, ó. Ó o barco ali, ó. Era um banheiro, hein. Bonito lugar, né? Bonito. Que dó, né? Tá desativado. Será que aqui é de certa era a sauna, né? É. Aqui não vai ter nada pra baixo. Não. Vamos botar pra trás. Vamos ver. Eita, aqui só. Tá fechado. Tá cadeado. Quem que tá? Tá cadeado, louco. Tá. Vamos botar. Tá aqui. Eu dormi ali. Ai, ai, ai. Vamos por aqui. Vamos ver o que que era aqui. Que lugar bonito, rapaziada. Deve ser... Antigamente deve ter fervi o Kisuko aqui. De gente, né? Verdade, cara. Lugar muito massa, mano. Olha o pé de coco. Aqui de noite deve ser massa. Vem. Vamos ver o Kisuko aqui. É de coco. É de coco aqui. Ai, que legal, hein? Vai se ver esboiado, hein? Vai lá embaixo. Aqui era uma piscina, né? E isso que eu fui traçando. Vamos tirar o carro aqui. Daqui. Como é que vai dar pra trepar? Ah, aqui eu não tenho escorregador. Uhum. Ah, você subiu ali em cima? Cara, eu quero o rio então. Quero, quer dizer o peixe. Pô, e essa não tem nenhum bicho. Que eu vou lá, né? Olha o criador de dentro aqui, ó. Cuidado, Luiz. Você tá bicho forte, o louco? Oi. Vamos subir aqui, viadão. Ah, Jay, não quer subir. Ah, Jay, não quer subir. Ah, aqui é o tobogãzinho. Não tem a ver? Não. Não. É de boa. Que legal aqui, né, mano? Ah, você viu o tobogã ali? Vê. Aqui tem outro. Ah, um é mais baixo, outro mais alto. Aí, que massa. Olha o tobogã aqui. Olha o tobogã aqui. Olha onde é o tobogã. Não é. É ali que vai embaixo. Ah, Jay, tá indo assim no canto. Olha a piscina ali. O quê? Olha as vespas. Marimbona. Passei um por dentro. É, passei um por dentro. Nossa, era grande aqui, hein, Pia? Quando funcionava isso era lindo, de certo, Pia? Bonito, hein? Que dólar. Tem quantas mil pessoas por dia, né, de certo vinho aqui, né? Vixe, com certeza. Como é que o cara faliu? Como é que o cara faliu? Que dólar, mano. Olha a altura, Pia. Pule dentro da água? Ah, não, Pia. Eu tô com medo de você molhar. Tá muito fundo. Tá muito frio a água. Ah, fica pegando as coisas, Pia. O que é que tem? Invita de pegar nas coisas. No chão não tem coisa, mano. Não. Ah, não. Você é que nem o Alok, filma no chão, Pia. Não. Os cameramen estão foda, eles filmam o chão. Sabe o que é que eu falo pra você? Imagina um lugar desse à noite. Isso deve ser top, Pia. Com as tochas aqui dentro de fogo, hein? Andando aqui. Oi, Jennifer. Boa. Você posaria aqui de boa? Aqui sim. Ah, aqui não tem fantasma, né? Aqui não tem fantasma. Não. Tá bom. Vamos ver essa aqui. Cuidado pra ficar a cama também. Tópica. 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 Ó a água. Vamos vazar. Vamos vazar. Vamos vazar. Será que é boa? Quer nadar? Quer nadar aí ou não? Vamos nadar? Vamos morrer aqui? Vamos nadar? Vamos rodir afu, tá? Bem bom, mano. Se quiser ficar mexendo nessa água. Olha o vinho aqui, né? Acho que isso é caimado. Olha o pulador, Pia. Uhum. Desce com as coisas que não estão fazendo. Pare de arrancar coco, viado. Vai cair na tua cabeça, mano. Ó. Não tem que ventar no lugar mesmo. Para, viado. Vamos vazar daqui, louco. Vai derrubar a bosta em um si, rapaz. Não vai derrubar, louco. Vai ter negativo. Vai machucar todo o coco e não vai derrubar. Não vai derrubar, louco. Já não viemos para catar coco. Vamos, meu. Larga a mão desse coco, viado. Vai dar problema. Você não vai sair, não. Você acha que coco é... Perdeu dezão. Perdeu dezão. Perdeu dezão. Eu furei louco. Cheio d'água aqui. O problema é seu, cara. Eu queria tirar o coco, se não é o dono. Ué? Por que você vai levar o coco? Não tem no mercado para cobrar? Dependendo. Tem em qualquer lugar. Se eu queria tirar lá o problema era meu. Não tinha nada a ver com isso. Ué? Está para dentro então? Ué? Não estou nem aí. Ah, você está criando de chão? Não, não. Vem. Deixa a hora nós chegar no roncador. Oi, gente. Esse pessoal está brigando por causa de um coco. Você acredita nisso? É o coco. Porque nós vamos falar. O coco tem um saco de coco lá dentro do carro, mano. O coco aqui, ó. O coco é um negócio? Muito delicado. Pô, não vamos brigar aí, ó. Não, vamos chegar lá então. Ué, a hora que chegar no roncador você vai dar. Vamos ver então. A hora que chegar no roncador. Eu não vou brigar. Eu não vou brigar aqui só para não brigar no short. Eu também não quero brigar. Eu também não quero brigar. Se eu vou pegar o selicão. Então, eu não vou pegar o sangue. A hora que chegar no roncador, né. Vamos ver essa presa. Você vai vir o coco com uns dois cocos. Você vai querer caçar bem. Não é, Bíblia? Escuta, eu vou levar um saco de coco. E eu não vou bater no seu só. Se você está na fronte da mulher. Você falou que eu vou levar dois cocos. Mas você já pegou um saco para levar os cocos daqui. Eu vou levar o saco da portaria. Gente. Imagina essa burrada. Estão brigando por causa de coco. Você vai vir lá. Eu vou chegar no roncador. Vê se pode uma coisa dessas. Brigando por causa de coco. Obrigado gente, um não quer falar com o outro Nós íamos ver lá o tobogã, só que os caras tiraram E foi desmontado o tobogã, não tem mais nada As peças do tobogã estão todas ali A frente da minha mulher Ainda vamos vazar daqui até o próximo vídeo Já conheceram o quarto, então fui